E uma coisa que nós estamos preparados também, estamos preparando e temos já enfrentado um certo grau de cobrança com justeza é que nós vamos fazer uma medida provisória para a desoneração da construção de redes de telecomunicações. Vamos desonerar equipamentos e vamos desonerar também a parte de construção segunda. Eu digo que nós estamos enfrentando o cobrança porque isso foi definido no segundo semestre do ano passado. Não tem dificuldade do ponto de vista do médico, o Ministério da Fazenda concorda, Ciência e Tecnologia, que deu o parecer também, o desenvolvimento da indústria do comércio, mas esbarramos no problema que foi no segundo semestre, tinha que oferecer uma compensação para os tributos dos quais nós vamos abrir mão e houve uma dificuldade de fato nisso. Agora conversamos com o pessoal da Fazenda, antes eu conversei com a excelentíssima ministra da Casa Civil e o pessoal está lhe dando uma previsão para março deste ano. Por quê? Porque o governo está preparando, aí nós não temos engenharia sobre isso, preparando o cronograma orçamentário e financeiro para o ano, contra esse o ajuste fiscal. Sobre isso eu não tenho a menor informação, mas sei que nesse conjunto de definições também está previsto que nós vamos mandar para o Congresso a medida provisória em março. O Ministério da Fazenda, inclusive, nos solicitou e nós já fizemos um redimensionamento de quanto vai ser a isenção, tanto que nós vamos diminuir de receita neste ano. E nós estamos considerando que faremos a implementação efetiva a partir de julho. Por que efetiva? Porque se for medida provisória, a hora que assinar, a presidenta mandar para o Congresso está valendo. Mas há uma etapa preparatória, as empresas vão fazer os seus projetos, vão enviar para obterem a anuência da Fazenda e antes do Ministério das Comunicações. Então nós achamos que esse trâmite aí é razoável, porque nós vamos ter efetivamente a medida funcionando a partir de 1º de julho. Então eu acho que esse quadro todo que eu estou conversando, e se nós considerarmos que o governo tem sido bem sucedido nos aspectos macro, nos objetivos macro de manter a inflação controlada, de manter a economia crescendo, de trabalhar para gerar emprego, nós apostamos que esse setor vai crescer novamente, como cresceu em 2011, talvez até mais. Com a nova legislação que está sendo regulamentada pela Ancine e pela Anatel da TV por assinatura, com esses leilões, com a implementação do serviço de qualidade, com a internet popular que está crescendo bastante, com a desoneração dos investimentos, a nossa expectativa é ter um crescimento muito grande neste ano.